Oi gente fina, tudo bem com vocês? Gente, 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 mais uma briga, mais uma discussão com Graciele e Zezé agora à tarde, gente, isso mesmo, fiquei sabendo que agora à tarde Graciele deu outro sketch lá com Zezé, por que gente? Fala por que, é isso mesmo, academia, gente, é isso mesmo, a Graciele, gente, parece que ela é viciada em academia, aquela mulher é doente, viu? Oi gente, porque a gente tem que treinar mesmo, a gente tem que cuidar da saúde e tudo, mas aquela mulher é louca, ela come demais, ela é viciada em academia, a pessoa, até mesmo quando foi pra Orlando, não aproveitou quase nada por causa de academia, todo quanto é lugar que ela vai, tem que ter uma academia, todo quanto é lugar que ela vai, precisa ter uma academia, todo lugar é impressionante como a pessoa é besta, é boba desse jeito, né? Hoje o Zezé falou, não aguento mais essa situação, o Zezé hoje falou que não aguento mais essa situação, a mulher só pensa em academia, a mulher só pensa em academia, ela é viciada, ela tá assim, tá assim doida, né? Porque não tem encapimento, gente, você querer tanto uma coisa só, a mulher não pode ficar sem academia um dia, que ela fica maluca, fica louca, fica doida, né? Vai viajar, já tem que ter academia, vai na casa dos outros, tem que ter academia, né? E o Zezé já falou que não aguenta mais, não tá suportando mais, tanto que falar em academia na cabeça dele, Ah, vamos pra um lugar, ah, será que ela tem academia? É desse jeito, ah, eu vou pra um lugar, ah, será que ela tem academia? Pois é, gente, vai passear nem passeia direito, não tem nem gosto de passear direito, porque tem que ir pra academia? Que bicharia feia essa mulher, que coisa esquisita essa mulher, gente, tem que aprender isso não, hein? Ela é louca da cabeça, como é que pode a pessoa viciar uma coisa desse jeito? Uma coisa que você vicia, assim, faz mal, gente, você não pode ser assim, né? E ele, gente, chateado, né? Porque ele já foi fazer um vídeo uma vez, dizendo que tem que fazer academia à força, né? Então, agora, ele danou com ela lá, espalhou com ela, e ele não aguenta mais ver falar em academia, viu, gente? Ele não aguenta mais, ela tá decepcionando ele demais, viu? A decepção que ele tá tendo agora, gente, foi a ruindade que ele fez com a família dele, que agora ele vai pagar tudo que ele fez com a família dele, que achou que essa mulher era santinha, achou que essa mulher era boazinha, tá vendo agora o que tá acontecendo. Agora, Deus me livre de andar com pessoas que ficam querendo um trem toda a vida, né? E ele tá chateado, chateadíssimo com ela, ele não tá suportando mais ela, não. Tá complicado. Até o próximo vídeo.